Chegamos agora para Namadio Naturaleza. Ela fica onde? Qual que é o hotel mesmo? Do lado do Hotel Arral. Ali atrás está o hotel, aqui é um shopping e aqui é a entrada, né? Está aberto de nove às seis, ó. Já tem até a escultura aqui na frente, vamos lá. São 60 pesos por pessoa ou 3 dólares por pessoa para acessar. Agora vamos para a fila porque agora são nove e doze e já tem fila aqui. Abriu nove horas, viu? E essa é uma escultura que é de um artista famoso no mundo inteiro. Teve um evento aqui de arte onde vieram várias esculturas para Tulum e essa foi uma delas. Essa escultura, Madre Naturaleza, ela costumava ficar na zona hoteleira de Tulum, tipo, na rua, assim. Mas eles tiveram que tirar porque bombou muito, atrapalhava até o trânsito. Então, eles colocaram nesse lugar fechado que é tipo uma galeria de arte e aí você paga, vem e tira foto. E uma curiosidade, o nome original era Come Into The Light e não Madre Naturaleza, mas aí mudou e aí ficou por isso mesmo. Porque, na verdade, a escultura, ela representa a conexão do homem com a natureza. Então, Madre Naturaleza também é um bom nome. Mudança de planos. Começou a cair o mundo aqui em Tulum. Real aqui, ó, a janela como tá. A gente vai tomar um cafezinho, né? Fazer uma horinha pra ver se passa. Pra seguir os nossos planos de hoje, porque hoje a intenção era fazer Madre Naturaleza, fazer Grand Cenote e Dos Orros. Esse é um tour do Compartilha no Viare, que é um tour bem popular, né, gente? Sim, super popular. O pessoal adora esses lugares. E é quanto? Esse é um tour que custa 75 dólares por pessoa. Não compartilhado, né? Não compartilhado. Mas também não é pra fazer privado, sem nenhum problema. Só falar com as gente aqui, ó. Fala com o Compartilha no Viare aqui, ó, na descrição tem o link. De milhões. Mas a gente veio na maior boa intenção, entendeu? Mas Tulum chorou. Por que horas, Tulum? Por que horas? Então vamos comer, né? É o que resta. Peraí. Mudão Café. Tá muito legal pra tomar café da manhã aqui em Tulum, ó. Já anota a mandica, ele fica no centro. Os precinhos, ó. A partir de 100 pesos, você já come aqui o café da manhã. Mas o cafezão bom, ó. 190 pesos. 1 dólar são 18 pesos, então façam as suas continhas. Tem comida também aqui, vive lotado. Sério, é muito bem servido. Dá pra dividir. Esse prato aqui é enorme. É enorme. A mandica, os restaurantes fora da hoteleira são bem mais em conta, que ficam no centro. De onde saem os passeios, onde tem a rodoviária. Então aqui você vai encontrar preços bem melhores. Quem quiser economizar, e que tenha um lugar mais barato pra se hospedar e também pra comer, aqui é uma excelente opção. Chegou o meu tesaiuno. Mira. Esse aqui é o meu. O dele. É um taco, né? Agora de mamacita, de Karen. Olha isso aqui. Qual o nome disso? Cicina, não? Chilaquiles e Cicina. Carcaçada. Ai, gente. Tem ovo, tem carne, tem tudo ali, ó. E agora chegamos na Galeria do Azulic, que é um dos hotéis mais famosos de Cancun e do mundo. É aquele que vocês provavelmente já viu, que é tipo tudo branquinho, com os negócios de bambu, meio verde, meio marrom, que é bem instagramável. Então, só que aqui não é só esse hotel, né? Porque os donos do Azulic têm vários negócios. Exato. E o hotel é de milhões. Mas, se você não tem dinheiro pra ir no hotel de milhões, você pode ir na Galeria de Arte. Eles são muito sagazes. Eles fizeram outros lugares que você paga, tipo, 10 dólares, por exemplo. Exatamente. Que é onde a gente tá agora. Pra gente conseguir entrar e fazer foto. Ah, você pode fazer foto de celular. Aqui no Azulic, eles têm o Sferic, que tá a 45 minutos de Tulum. Então, que também é uma outra galeria de arte. Tem a loja de roupas deles também, que é bem legal. E tem dois restaurantes aqui. Nos restaurantes, você pode visitar. Você paga 35 dólares por pessoa. E esse valor, eles devolvem pra você em consumação. Então, se você quiser almoçar, por exemplo, no restaurante do Azulic, você também pode. O nome dessa galeria se chama Iklap. Custa 10 dólares por pessoa. E você pode tirar fotos lá. Não pode levar a câmera profissional. Mas você pode levar o seu celular sem nenhum problema. Tá preparada? Sim. Então, vamos embora. Você já entra aqui e deixa o chinelo. Porque meu vestido tá todo molhado. Olha, mostra pro vestido. De milhões. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Socorro. Esse aqui é o Sféri, que é uma das galerias do Azulic, do grupo. E é muito característico o que eles fazem em termos de arquitetura, de arte. Você chega aqui e você já sabe que esse espaço é deles. E aqui é tipo um gramado, tipo um museu da selfie. Um negócio assim que você paga pra vir tirar foto. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. E é legal que é fechado e é cheio de vidros. Hoje tá bem nublado. Então tá, né? Não tá melhor das luzes, da iluminação. Mas aqui no teto tem várias coisinhas abertas, tem as laterais de vidro. Então entra bastante luz e é um espaço bem legal pra foto. Mas se você quiser fazer um ensaio aqui em Cancun de noivado, enfim, você gosta de tirar foto? Esse lugar aqui é bem legal pra você. Estamos chegando no Gran Cenote. Vamos! Como todo cenote, aqui tem a ducha pra você tomar um banho antes de entrar no cenote. Ali você se troca o banheiro. Águinha gelada, gostosinha. Você puxa ali um... Ele vai tomar banho de boné? É isso mesmo? Ah, tirou. E você chega e logo de cara você já encontra essa entrada aqui, que é a primeira, mas eu vou fazer ao contrário. Eu vou na segunda e depois eu venho na primeira. E essa é a segunda entrada, que é a escada famosa. É que todo mundo vem tirar foto, ó. Você tira aqui de cima. Não sei se dá pra ver aqui, ó. A gente tá do alto. Aí tem os matos aqui. A escada fica ali. Em vez de tirar de baixo, que também fica muito bonito, você pode tirar de cima. As duas entradinhas de escada que eu mostrei, elas são conectadas. Você passa por baixo daquela caverninha ali, aí você chega no outro lado. Então você pode entrar por um, sair pelo outro. Entrar pelo dois e sair pelo um. Ou só ir, voltar e sair por aqui. Você escolhe, entendeu? A entrada custa 25 horas por pessoa. E esse cenote tá bem famoso agora. Muita gente tem vindo tirar foto, fazer vídeo. E também, né, quando viraliza nas redes sociais, o bagulho ferve aqui. Então ele tá bombando. Galera, acabei de sair do Gran Cenote. Muito maravilhoso. É muito legal você poder nadar por um lado e sair pro outro. Eu vi uma tartaruguinha, vocês viram? E essa aqui é uma das paradas do passeio. Lá que eu passei no Viare, tem passeio coletivo e passeio privado. Eu tô fazendo privado, então eu posso escolher os lugares que eu vou, a ordem que eu vou. Mas no geral, esse passeio inclui a Madre Naturaleza, que é aquela escultura linda que vocês viram. Inclui o Gran Cenote. Inclui o Cenote dos Orros, que também é muito famoso. E também a zona arqueológica de Tulum. Esse é o roteiro tradicional desse dia de hoje. Eu tô mudando a ordem das coisas e tal, porque como é privado, eu tô escolhendo. Também eu já vim pra Tulum, né? Então algumas coisas eu já conheço. Inclusive, tem vídeo no canal aqui, vocês podem continuar assistindo. Enfim, agora bora pro próximo Cenote, porque é o Dos Orros. Chegamos agora em Dos Orros, que é um cenote que eu adoro. Também tem dois lugares pra gente entrar. Ah, eu vou começar pelo primeiro. Eu acho ele um pouquinho menor. Mas a água também é muito, muito azul, gente. É a coisa mais linda. Eu já conheço Dos Orros, então eu sou suspeita, né? Mas eu tive que voltar, porque um lugar desse não merece só ir uma vez. Tem que ir de novo. A Karenzita tá comigo. Quanto que é a entrada mesmo, a Karenzita? 350 pesos ou 20 dólares. Ah, então eu vim de doletas, rapaz. Meu Deus. Mas vamos, 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 que vale a pena. É tão lindo. Cara, eu queria ir todos os cenotes, mas eu acho que é meio impossível, né? Porque tem muitos cenotes aqui em Tulum. Você sabe quantos, mais ou menos? Ah, não sei, milhas. Milhas, milhas. É mais de mil? É muito, muito, milhas. Nossa, então se você quiser ver cenotes, gente. Tulum, que é a que fica dentro de Quintana Rô, né? O Yucatã, onde tem o Iquil e os outros, que a gente tem vídeo no canal, inclusive. Vai assistir, tá aqui em cima, o link em algum lugar. E o Yucatã tem muitos cenotes também, assim como o Tulum. Então, se você gosta de uma água cristalina, tem muitas opções. E já tô chegando no primeiro olho ali, ó. Já vi a plaquinha escrito primeiro. Vamos, primeiro cenote, primeiro ovo. É, um orro, outro orro. Eu e minha tartaruga ninja aqui, ó. Cheia de camerinha, de coisinhas pra gravar, mas não sei se pode. Aqui é um pouco chato, com câmera fotográfica e tal, mas eu vou tentar. Ah, e esse cenote aqui tem mergulho de cilindro. Você aí que tem certificação de mergulho pra caverna, porque é específico pra caverna, você consegue fazer mergulho nesse cenote. Você vai ali pelas cavernas e tananã, é babado. E esse cenote já é um pouco mais fundo, a profundidade é um pouco maior. Provavelmente nessa paradinha aqui, né? Nesse primeiro orro. E tem mais gente também. E vamos para o segundo cenote. Gente, esse cenote é muito louco, né? Porque ele dá a volta, ele é muito grande. Muito, graças a Deus. Esse é legal pra nadar, né? É escuro também. Agora tá fechando o parque, então a gente vai chegar ali e tentar fazer mais um videozinho pra vocês, que a gente acabou perdendo muito tempo no primeiro, o orro, que é o menor. Mas ele é tão fofinho. Esse é mais legal pra você mergulhar, pra você curtir, sabe? Dar a volta mesmo, fazer o snorkel. Olha, esse aqui é o segundo orro. E ele é muito grandão, ó. Você pode dar a volta, você vai pra um lado, passa pelo outro. E você vê que é, tipo, muito grande. Tem um meio que você caminha, então você dá a volta nele. Ele é redondo. E é muito legal. E eu acabei não indo porque eu fiquei muito tempo tirando foto no primeiro. Então, siga a mandica. Não faça o que eu fiz, entendeu? Fica no primeiro, mas vem pro segundo também, porque ele é muito maneiro. Lembrando que o uso de colete é obrigatório, viu, galera? É só na parte que dá pezinho, que tinha uma pedrinha, que deixaram eu ficar. Mas, como um todo, o colete é obrigatório. E mais uma vez, eu sou expulsa da atração porque vai fechar. E detalhe, eu sempre fiz passeio vindo pra Tulum, bate e volta e tal. Dessa vez eu me hospedei, e eu tô num lugar muito legal. Fazer um tour pra vocês, pra vocês verem. Porque o hotel que eu tô... Hotel não, né? É uma cabaninha, gente. Tem umas cabaninhas. É o primeiro hotel de cabanas de Tulum, e eu estou nele. Presta atenção. Olha que legal. Aqui eles comem muito, tipo, arroz, feijão e carne misturada. Tipo, eu amo carne moída no Brasil, tudo pra mim. Isso aqui é a tortinha, né? Tortinha. Que se fosse assim, seria taco. Se fosse enroladinho, seria um burrito. Que é o que a carnezinha está pedindo. Um burritão. Olha o tamanho. Segura aí, cara, pra eles verem o tamanho do burrito. Olha. É um burritão. E eu peguei uma saladinha. Oi, 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 oi. Bom dia. Segundo dia começando. Vamos a um cenote diferentão. Quer dizer, eu acho que muita gente não conhece. Porque eu não conhecia. Mas vamos conhecer junto, então. Esse cenote, inclusive, ele faz parte de um dos passeios da Copacena Viarra. Então você pode falar com eles e ver qual é o passeio. Até porque a configuração dos passeios muda um bastante. Gente, como eu estou fazendo privativo, eu posso meio que escolher pra onde eu vou, né, bebê? Tem essas mordomias do privativo. Mas se você for fazer o compartilhado, já fala com ele, se está na descrição o link. Que aí vocês podem ver o passeio que vai passar pelos lugares que vocês querem ir. Tá bom? Agora vamos pro Takbirá. Que é esse cenote diferentão aí. O Takbirá é um cenote de caverna. Eu já havia falado, não? Que tem três tipos de cenotes. Cenote aberto, semi-fechado e fechado, que é de caverna. Esse de caverna é o Takbirá? É de caverna. Literalmente só tem, acho que, dois metros para entrar e tudo é mais especial. Entendeu, gente? O Takbirá, ele é um cenote caverna. Eu já fui no Dos Orros. Ontem eu fui no Dos Orros, fui no Grande Cenote. E o Takbirá, ele é diferente, porque ele é caverna. Então você entra numa parte... Cara, eu vi umas fotos, eu estou bem curiosa pra saber como vai ser esse cenote. Lembra que aqui em Tulum tem milhões de cenotes. Tipo, muitos, muitos, muitos. Cada hora bomba um, cada hora surgem fotos na internet. É um babado aqui. Tulum tem muitos cenotes de verdade. Ih, acho que chegamos, hein? Ai! Olha que lindo! Chegamos em Takbirá. Esse é um cenote que, olha só, como vocês podem ver, ele nem está tão cheio assim. Aqui a galera faz muito mergulho. Outros cenotes se conectam com esse cenote. Então você vai pra outro, mergulha e sai aqui. Ou daqui vai pra outro lugar. É babado. E olha só a cor dessa água. Aqui o uso do colete não é obrigatório, que é bem legal pra quem gosta de mergulhar e tal. É opcional, você pode escolher colocar ou não. E aqui vai de 30 centímetros de profundidade até 9 metros. Olha só esse cenote, gente. É tudo. O polvo tá seguindo aquela cordinha, dá pra ver? Que é o que eles usam pra se guiar de um cenote pro outro no mergulho. Deve ser, porque... Oh, que maneiro! Coisa linda! Ai, eu tô apaixonada. Ai, é muito linda! E eu tô com o cenote só pra mim. Agora são as minhas 5 e meia. Que é a hora que o cenote se fecha. E eu tô de VIP, bebê. Ai! Gente, olha o que aconteceu. Apagaram a luz do cenote. Ai, acabou. Acabou. A gente foi expulsa porque apagaram a luz. Não tem mais nada. Só tem eu e os morcegos. Cadê Batman? Tá vindo. Ó, esse buraco aqui é o único que tem na caverna que eles fizeram pra entrar luz. Porque o resto, olha, sem luz. É toda escura. Não dá pra ver nada. Dá até um medo que o galinho daquele fica com esse breu. Só fica os morceguinhos voando ali, ó. Tá aí, gente. Tudo bem, tudo certo. As últimas oficialmente. Não temos mais luz. Tava eu, Batman e os morcegos. Mas é muito maneiro. Para que esse cenote é babado. Vamos, começou a chover de novo. Não, não, não. Quando a gente chegou, tinha um cara aqui com a caminhonete. Ele desceu de cilindro. Ele voltou de cilindro. Ele pegou um segundo grupo. Ele desceu de cilindro de novo. No buraco, no negócio. Ele voltou, vocês continuavam a pular. Por quê? Só eu. Olha, grava isso daqui, ó. Só tá eu. Só eu. Os caras já me mandaram embora. Duas vezes eu falei, como é que eu vou embora? Você entendeu? Eu sou lá dentro. Por quê? Com a parte do viagem é tão pica que o passeio privativo é bobo. É privativo até o cenote. Até o cenote privativo. A pessoa ficou três horas no cenote. O que tem de foto do cenote pra fazer? É um buraco só. A gente arrasou. Vai ver no fim. Eu quero... Vale as fotos aqui, ó. Vale as fotos agora nesse vídeo. Agora eu quero like. Deixa o like, compartilha, deixa o sininho, ativa o sininho pra não perder os vídeos. E também segue lá, compartilhando o viagem, que eu faço tudo privado também. E pra encerrar essa mandica de Tulum, eu vim aqui numa churrascaria brasileira no México, gente. Essa aqui é a Costelão. Tem Tulum, tem Cancún e é o restaurante favorito do Vini e da Karen. Então a gente tá aqui pra provar e mostrar pra vocês. Eu vou falar que tem coxinha, tem pastel. É um rodízio de carne, gente. Igual no Brasil mesmo, churrascão. Eu vi que tem até feijoada. Meu pai, será que é igual no Brasil? Será que temos uma representatividade brasileira original aqui? Vamos conferir. Linguiça ou chouriço, como eles chamam? Boa. A carne tá gostosa, mas eu gosto da nas mal passada. Ela tá bem passada, tá vendo? E temos aqui, ó, coxinha e pastel. E eu não minto, vou só falar a verdade. Vamos provar. Pastel. Pastel é bem bom, mas a coxinha... Quero comer. O melhor milho do universo é o milho ramescano, gente. O milho aqui é doce. E eu vim pra sua radicaria comer milho. Sim, aceitem. Ó o feijãozinho. A feijoada, cadê aqui? Eu achei a feijoada exótica. Tem uns pimentões ali no meio. Do nada o pimentão e o tomate. Do nada. Do nada. Aí tem essa parte do buffet, como é uma espascaria brasileira, mas tem umas coisas estranhas aqui. Veio um sushizinho aqui pra mim. Pedir aqui, ó, um sushizinho. Aí veio o sushi de banana pro cream cheese. O que é exótico. Mas também pedi coração de galinha. E temos, hein? Bora provar. Peixe tem pimentinho, sim. Eu amo o coração, gente. Eu amo. Quanto deu? Por pessoa é 25 dólares o rodízio completo. Então você pode comer todas as carnes que quiser e da barra de ensaladas também. Ou você pode comer todos os milhos que você quiser. Porque o que eu comi foi milho aqui, hein? E se eu comi milho. Gente, e segue chovendo aqui em Tulum. Eu não sei. Eu sempre quis me hospedar aqui em Tulum. E quando eu resolvi vir pra Tulum, tamo e chuva. A minha sorte é que a chuva foi aqui em Tulum. Porque Tulum tem cenote fechado. E pros próprios cenotes, tipo assim... É tranquilo ir sem sol. Entendeu? Porque você vai se molhar a paciência. Né? Já vai tá molhado. Vê uma chuvinha extra. E água muito azul, muito clara. Então funciona. Mas apesar da chuva, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. A mandinha que tá se despedindo de Tulum. Despedindo da viagem do México. Foram 11 dias. E tem muita, muita mandica legal aqui no canal do YouTube. Então você pode continuar assistindo. Muito obrigada por compartilhar. O Vini e a Karen. Eles organizaram toda a minha viagem. Os 11 Didres tem uma agência aqui no México. Então se você precisar de passeio, transfer, o que for. Você pode falar com eles. Aqui embaixo na legenda tá o link pra vocês. Lembrando que tem desconto de 10% nas sessões de foto. Porque tem compartilhando via agência. E também tem compartilhando via refotos. Eles tem ensaios profissionais por aqui. Por Cancún, Tulum, pra Delicado. E o que vocês precisarem, eles fazem também. Tá bom? Um super beijo. Aqui do lado tem uma playlist com todos os vídeos do México. Vai lá conferir. Vai assistir. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Essas coisas que eu sempre peço pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!